Hoje eu vou falar sobre o jogador de tênis de mesa Marcos Freitas que vem evoluindo ano após ano e atualmente ele está aumentando muito o nível de jogo ficando cada vez mais consistente, realizando pontos bem trabalhados e principalmente utilizando muito o lado mental para ter um nível de jogo igual aos 5 melhores jogadores do ranking mundial na atualidade Eu deixei aqui na descrição o link de um vídeo do Marcos Freitas fazendo alguns pontos bem legais na sua carreira então basta você clicar no link e ir lá e assistir porque é um vídeo sensacional Para você que não sabe, o Marcos Freitas é um jogador de Portugal E aproveitando para fazer uma observação, o time de Portugal atualmente é um time muito completo com jogadores excelentes A equipe principal de Portugal é composta pelos jogadores de tênis de mesa Marcos Freitas, Thiago Apolônia e João Monteiro Em breve eu vou falar sobre esses dois jogadores aqui no canal então aproveita e já se inscreve no canal para você não perder Uma coisa muito legal e que chama bastante atenção no time de Portugal é que dificilmente existe uma diferença muito grande de pontos entre os jogadores da seleção do ranking mundial Por exemplo, nesse momento o Marcos Freitas é o 13º o Thiago Apolônia é o 22º e o João Monteiro é o 32º do ranking mundial E o estilo de jogo deles são muito parecidos com jogadas de muito efeito, com bastante velocidade e sempre jogadas muito bem trabalhadas onde cada jogador consegue controlar muito bem a bola e definir entre atacar ou defender eles tem um equilíbrio muito grande em todos os jogadores da seleção Eu fiz uma pesquisa porque eu não conhecia muito bem a história do Marcos Freitas e eu fiquei extremamente impressionado porque ele começou a praticar o tênis de mesa entre 6 a 7 anos de idade junto com o irmão gêmeo dele e também por influência do pai dele desde criança ele sempre se mostrou muito ativo com uma personalidade forte e muito determinado Eu tive a oportunidade de conhecer o Marcos Freitas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 e como meu contato com ele foi super rápido eu não consegui pedir um autógrafo pra ele eu fiz apenas uma foto e eu queria aproveitar essa oportunidade e dizer caso você, Marcos Freitas, um dia veja esse vídeo por favor, me envia pelos correios o seu autógrafo para que eu possa guardar na minha coleção eu vou ficar muito feliz em receber e pra você que está começando a praticar o tênis de mesa agora conhecer histórias como essa do Marcos Freitas dá muita motivação porque ele está sempre evoluindo e sempre rompendo barreiras se você gostou do vídeo, deixa o seu like se inscreve aqui no canal pra você assistir os próximos vídeos e aproveita e comenta aqui embaixo se você já tinha visto o Marcos Freitas jogando antes e depois que você viu quais foram as coisas que você aprendeu pra você conseguir melhorar cada vez mais o seu estilo de jogo coloca aqui embaixo porque eu vou ficar muito feliz em saber e eu quero deixar um abraço pro Alex Paula que deixou uma mensagem nas minhas redes sociais e se você também quer ser lembrado coloca no comentário aqui embaixo o seu nome e a cidade que você é assim eu posso deixar uma mensagem pra você em um próximo vídeo obrigado por você ter chego até aqui e tenha um ótimo dia obrigado por você ter que ver